Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho o que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje. Sabendo que ele vai comigo, eu serei curado na medida em que eu permiti que ele me ensine a curar. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Normalmente todos lembramos da ideia de que não há ordem de dificuldades em milagres. Esse é um princípio que vai nortear todo o nosso curso. Então devemos ter sempre em mente. Não tem nada que seja difícil ou não tem nada que seja mais fácil, porque não tem essa ordem de fácil, de difícil, de maior, de menor, de melhor, de pior. Essa é então a ideia inicial e principal nesse momento para nós termos em mente. O milagre minimiza a necessidade de tempo. No plano longitudinal ou horizontal, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para vertical. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. O milagre tem então a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo do tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva o milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. Um milagre em curto tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Então, vocês imaginem o nosso planeta. Ele é uma bola. E essa bola está girando. Ela está em constante movimento. Ela gira, 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 gira. Agora, você se imagina onde você está dentro do planeta. Então, eu estou aqui em um determinado ponto e o planeta está girando, 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 girando. No sentido longitudinal, eu vou dar a volta. Eu vou, se eu estiver caminhando, eu vou caminhar dentro dessa bola, em torno da superfície do planeta. Ok? Então, eu estou caminhando aqui. Muito bem. Dentro deste planeta, onde nós estamos, nós estamos sujeitos ao tempo. Então, o planeta leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo. Estou acertando? Tá. Puxa vida. Eu nem sabia que eu sabia isso tudo. Então, assim. E nós levamos quanto tempo para, em caminhando, dar uma volta no planeta? São mais ou menos, eu acho que 10 mil quilômetros. Numa existência, eu acho que a gente dá a volta no planeta caminhando normalmente, onde a gente caminha. Vai para casa, vai para o mercado, sei o que. O equivalente é dar a volta, o equivalente é dar a volta quatro vezes no planeta. Aproximadamente. Então, durante a nossa existência, nós caminhamos o equivalente a dar quatro voltas no planeta. Bom, agora vocês imaginem que eu machuquei em pé. Aí eu vou lá no médico e ele diz, isso vai demorar um mês para curar. Então, agora vamos imaginar que o planeta está girando um mês, tá? Aquele planeta vai girando, girando, girando. Então, no sentido horizontal ou longitudinal, no tempo, o planeta vai girar 30 vezes até aquela coisa ficar boa. Então, o milagre, ele funciona no sentido vertical. Então, o que que acontece? Então, você imagina que você sai verticalmente do planeta e vai para cima. E o planeta continua girando, 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 girando. Mas você está fora, girando, girando, mas você está fora, porque saiu verticalmente, tá? E você está fora. Você volta, daqui 30 dias e o teu pé está bom. Porque ele leva 30 dias para ficar bom. Agora você imagina que isso de você sair verticalmente e voltar verticalmente acontece instantaneamente. Então, o que que acontece? O teu pé ficou bom instantaneamente. Porque você saiu do planeta e ficou fora o equivalente a 30 dias em um instante. Conseguiram captar a ideia? Então, porque o milagre colapsa o tempo, É como se você tiver, como se já tivessem passado 30 dias. Ele apressa o processo de cura, dessa maneira. Como se tivessem passado 30 dias em uma fração de segundo. Por quê? Porque a cura, de fato, vai levar 30 dias. E não há o que fazer. Mas o milagre colapsa o tempo, porque ele não funciona no sentido longitudinal ou horizontal. Dentro da bola que nós estamos vivendo. Que é o planeta Terra. Então, ele sai pela vertical. Colapsa o tempo. E então, ele determina que você sai e volta. E quando você voltar, o planeta já deu 36 voltas. O equivalente é isso. Porque o planeta continua girando. Mas isso acontece em uma fração de segundos. Então, a cura acontece mais ou menos fundamentada nessa ideia. Muito bem. Agora, ele diz que o milagre, ele pode alcançar o aprendizado equivalente a milhares de anos. Seguindo a mesma ideia. Porque é como se você estivesse dentro do planeta, sem que aconteça nenhuma saída vertical, que nós estamos associando isso à ideia de como é um milagre dentro desse parágrafo que nós estamos trabalhando. Então, você vai levar milhares de anos dentro desse planeta para alcançar aquela compreensão. Porque a tua mente, ela fica, ela está presa nesse plano. E ela segue as leis da física, porque a gente só entende o que acontece no mundo físico. Então, é assim. O médico disse, vai levar 30 dias. E daí o médico olha e está curado. Meu Deus, o que aconteceu? Um milagre. Curou em um instante aquilo que deveria levar no mínimo 30 dias para curar. Então, o milagre colapsa o tempo porque ele sai fora do tempo, no sentido vertical. E isso, no sentido vertical, é para nós entendermos que se nós continuarmos dando a volta dentro do planeta, sem que a nossa mente saia fora dessa mentalidade física, nós podemos levar milhares de anos para compreender alguma coisa. Para aprender alguma coisa fora das leis da física, fora das leis que nós estamos habituados. Que tudo aqui nós compreendemos segundo a nossa percepção. Então, o milagre, ele tira a gente dessa percepção física. E fora dessa percepção, ele cura instantaneamente. E assim pode curar a nossa mente. Eu dei o exemplo do pé físico, mas o que está em cima é igual ao que está embaixo. Se nós acreditarmos que a mente está em cima e o pé está embaixo, então isto pode ser curado. E não há ordem de dificuldades e milagres. É o primeiro princípio que nós revisamos hoje. O que é que quer dizer não há ordem de dificuldades? Não é o pé e não há nada que possa fugir a essa regra do milagre. Não há nada que escape a regra do milagre. Então, pode ser a cura do pé como pode ser a cura da mente. E às vezes, por exemplo, uma pessoa entrou numa crise e não consegue sair dela. A pessoa entrou em colapso e não consegue entender como é que faz para sair da crise e para prosperar. O milagre, ele pode tirar você desse... Porque a mente, ela fica rodando, tentando achar uma solução para um físico no mundo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E de repente acontece um milagre e a pessoa sai para cima. E lá ela compreende. E quando ela compreende, quando volta, que isso é simbólico, que sai para cima, é simbólico. Ela compreende e, em compreendendo o que estava bloqueando, desbloqueia. Porque nós não conseguimos desbloquear os nossos... a nossa mente, porque nós não sabemos o que está bloqueando. Então, às vezes, a gente precisa de um milagre. Porque quando você sabe qual é a chave que abre uma porta, você vai lá e abre. Mas se você não consegue achar a chave, se você não se dá conta que tem uma chave, que ali é uma porta, que tem uma chave, que você vai lá, você não vai, sabe? É como a gente dá um exemplo do que a gente via aqui no Antigo Egito, tinha aquelas portas secretas, né? Que era um bloco de pedra e você ia lá e botava a mão em tal lugar e pressionava o dedo e se abria uma porta secreta. A nossa mente parece que está cheia dessas portas secretas. Como a gente não se dá conta aonde tem que colocar o dedinho, ou qual a senha, ou onde é o buraco da fechadura, e qual a chave, nós não conseguimos sair de dentro desse espaço limitado em que nós colocamos a nós mesmos. O milagre, ele sai para cima, olha de fora e descobre a saída. E aí, quando volta, você já sabe o que fazer. E aí, pimba, pronto, saiu do sofrimento, saiu da angústia, saiu da depressão, saiu do estresse, saiu daquilo que bloqueia a tua prosperidade. Então, não tem órgão de dificuldades e milagres. Não tem um milagre mais difícil, mais fácil, ou mais demorado, ou mais não sei o que. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente íntimo. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho nenhum que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permiti que ele me ensine a curar.